A décima rodada no retorno da Superliga Masculina acontece nesse sabadão, 7 de março, com cinco partidas, às 4 horas da tarde em Belo Horizonte, na Arena Minas. O sexto colocado, Fiat Minas, do técnico Neirita Beiro Júnior, recebe em casa o nono colocado, Pacaimu Ribeirão Preto, do técnico Marcos Pacheco. Às 6 horas da tarde, em Ponta Grossa, na Arena Multiuso, o décimo segundo colocado, Ponta Grossa Vôlei, do técnico Fábio Sampaio, em cara em casa, o terceiro colocado, Sesc Rio de Janeiro, do técnico Giovanni Gavio. Já às 6h30 da noite, em Maringá, no ginásio Chico Neto, o décimo colocado, Denk Academy Maringá Vôlei, do técnico Alessandro Fadu. Em frente em casa, o oitavo colocado, o vôlei 1 Itapetininga, do técnico Pedro Herrara. Às 7 horas da noite, em São Paulo, no ginásio da Vila Leopoldina, o quarto colocado, Sesc São Paulo, do técnico Rubinho, recebe em casa a sétima colocada, a pambulumenal, do técnico André Luiz Donegá. E às 9h30 da noite, em Contagem, no ginásio do Riacho, o líder Sada Cruzeiro, do técnico Marcelo Mendes, em cara em casa, o vice-líder EMS Itaubaté Fumvique, do técnico Renan Tauzotto. A classificação momentânea da Superliga Masculina, lidera o Sada Cruzeiro Vôlei, 53 pontos. Em segundo lugar, é o EMS Itaubaté Fumvique, 51. Terceiro, é o Sesc Rio de Janeiro, 41. Quarto, o SESI São Paulo, 39. Quinto, o Vôlei Renata Campinas, 35. Sexto, o Fiat Minas, com 31. Sétimo, a Pan Blumenau, com 26. Oitavo, o Vôlei 1, Itapetininga, 22. Nono, o Pacaembu Vôlei Ribeirão, com 19. Décimo, o Denk Academy Maringá Vôlei, com 18. Décimo, o Primeiro, a América Vôlei, com 13. Décimo, o Segundo, Ponta Grossa Vôlei, com 8 pontos. E a décima rodada termina no Domingão, 8 de março, às 8h da noite, em Campinas, no Ginásio do Taquarau. O quinto colocado, o Vôlei Renata, do técnico Horácio de Léo, enfrenta em casa o décimo primeiro colocado, América Vôlei, do técnico Henrique Hurtado. Música Música Legenda Adriana Zanotto